Olá, eu sou o Tomás Almeida, tenho 17 anos e estudo na escola EPCI no curso de audiovisuais. A minha disciplina preferida é vídeo e edição de vídeo. O que me atrai mais na EPCI é o ambiente que nós temos enquanto escola, com relação com os professores e funcionários. É um ambiente muito familiar, não tem nada a ver com as outras escolas em que eu andei. Durante as aulas práticas temos outra realidade do que é o audiovisual. É como se fôssemos uma equipa, como se estivéssemos mesmo a trabalhar para um cliente. Estamos a desenvolver um trabalho coletivo, estamos a fazer um programa de televisão em que temos de preparar os conteúdos, publicidades, temos de ser apresentadores, convidados em estúdio. Com esse programa nós conseguimos perceber como é que tudo funciona, como é que funciona uma regi, como é trabalhar com telepontos. E aí conseguimos mesmo perceber a dimensão do audiovisual e que não é só clicar num botão. A EPCI prepara-nos bastante para o mundo profissional e todas as aulas práticas parece que estamos realmente no mercado de trabalho. Para quem tem interesse no mundo do audiovisual e para quem tem interesse em acabar o 12º ano no ensino profissional, recomendo bastante a EPCI por ser uma escola de referência em Lisboa e espero-vos ver por cá.